Olha, com o avanço da pandemia do coronavírus, aumentaram também os pedidos do seguro-desemprego. A gente tem esses dados, né, pra você ver aí. Foram registrados mais de 960 mil solicitações registradas, aliás, no mês de maio, né, quer dizer, no mês passado. Essas altas, né, foram de 53%, se a gente comparar com o mês de maio do ano passado, e uma alta de 28%, até mais, se a gente comparar com o mês de abril. De acordo com o Ministério da Economia, os três estados com o maior número desses requerimentos foram São Paulo, como você vê aí, com mais de 280 mil solicitações, na sequência Minas Gerais e Rio de Janeiro. No acumulado do ano, foram contabilizados 3 milhões 297 mil pedidos do benefício de seguro-desemprego. Isso representa um aumento de 12% no acumulado do ano, né, desse trecho de janeiro a maio, se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. Então, justamente sobre esses dados, eu vou continuar falando aqui no Manhã Band News, agora com o professor Roberto Dumas, sempre conosco aqui, e que é especializado, né, especialista em economia e também em economia internacional pelo INSPER. Bom dia, professor, obrigada pela sua presença sempre conosco. Professor, a gente traz aí números que retratam o reflexo da crise do coronavírus, né, e a gente traz aí o recorte de janeiro a maio e junho, né, está entrando um mês que ainda sofre com essas consequências. Então, a gente pode esperar dados ainda mais preocupantes, né, pelos próximos meses. É, veja, como você bem colocou, o pedido de desemprego de 960 mil, que aumentou 53% comparado com maio de 2019, agora vai sair provavelmente um pouquinho pior porque nós não saímos totalmente do isolamento. E só para você ter uma ideia, se nós abrirmos esses números, era já mais ou menos esperado, né, quais foram os segmentos econômicos que mais apanharam? Ou seja, o segmento econômico que mais entrou com o pedido de desemprego. Certamente não é de surpreender que foram os serviços. Ou seja, serviços, quem trabalha na área de serviço, no segmento de serviço, respondeu por 42% do pedido. É lógico, serviço você está isolado, que é uma coisa um pouco diferente da indústria, que teve 20% do total de pedidos, construção 8% e agropecuária 3.4%. Mas uma coisa, Patrícia, hoje saiu uma notícia, não sei se foi hoje ou se foi ontem de madrugada, que a OCDE está classificando essa pandemia, o efeito econômico, como a pior recessão dos últimos 100 anos, negligenciando o período de guerra. Ou seja, se eles estimam que, eventualmente, o mundo tem uma segunda onda, Deus me livre, não vai acontecer uma segunda onda, a economia global pode cair 7.6%. Ou seja, puxa vida, cair 7.6% e o Banco Mundial soltou um relatório anteontem falando que, no melhor cenário, a economia do mundo, inclusive China, estamos falando todo mundo, deve cair 5.2%. Quer dizer, é uma pancada enorme. E isso não tem como não refletir também no Brasil e no nível de desemprego. Por exemplo, se nós falarmos sobre o nível de desemprego, já saiu há algum tempo, mas ele... Não é que ele é camuflado, ele pode te levar a conclusões erradas por causa do Covid-19. Por exemplo, o índice de desemprego que era do PNAD, do Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar, de novembro, dezembro e janeiro, saiu 11.2% de desempregados. Fevereiro, março, abril, ou seja, os três meses, subiu para 12.6% de pessoas desocupadas. Só que isso aqui acaba te levando um mascaramento da situação. Por quê? A taxa de participação... Eu não economiei chato aqui. O que é a taxa de participação? É a população economicamente ativa. Nós definimos, o IBGE define população economicamente ativa, todos os trabalhadores acima de 14 anos e que estejam procurando emprego, empregado ou desempregado. Veja, que estejam procurando emprego. Dividido pela população de idade ativa. O problema é o seguinte, essa população economicamente ativa, ela caiu. Por quê? Porque, dado o isolamento, muita gente parou de procurar emprego. Falou, olha, é bobagem eu sair para procurar emprego. Primeiro, que não posso sair de casa. Segundo, não tem onde procurar emprego. Então, a população economicamente ativa caiu. Então, aparentemente, parece que o nível de desemprego não é tão alto. Então, nós vamos refazer a conta, vamos assumir que são os desalentos, aqueles que desistiram. Se você incorporar esse desalento, ou seja, vamos supor que todo mundo continua procurando, o desemprego seria 16%, não 12,6%. É a metodologia do IBGE, ou seja, se você não está procurando, o que a gente quer dizer com isso? Resumindo, se 100% da população economicamente ativa do Brasil parar de procurar emprego, desistir de procurar emprego, a taxa de desemprego é zero. É isso que a metodologia é empregada. Então, por isso que a gente olha, olha, não piorou tanto. Não, piorou sim. Piorou tanto a ponto de muitos trabalhadores simplesmente desistirem de procurar emprego. Então, a gente refaz o cálculo e fala, vamos supor que eles estivessem procurando. Aí o negócio já é para 16%, e aí vai vir maio, vai vir pior, óbvio, porque em maio ainda não estávamos abertos, e até meio de junho, vamos ver como vai ser essa abertura aí, Patrícia. Ok, professor. Inclusive, você falou aí sobre dados da OCDE, eles saíram hoje mesmo, né? Eles falam que o mundo vai sofrer uma retração da economia global desse ano de 6%, né? Retração negativa. Se tivermos uma segunda onda do coronavírus, como você disse, tomara Deus que isso não aconteça, essa retração pode chegar a 7,6 negativos. Só que no Brasil, esses dados são ainda piores, né? Se a gente recortar o Brasil, o Brasil já tem, segundo a OCDE, uma retração nessa primeira onda de 7,4, e numa segunda onda chegaria a 9,1. Que rombo isso toma para a nossa economia, hein, professor? Veja, você cair 9% é praticamente nem país em guerra faz isso. Nem país em guerra. 7% já é uma pancada incrível. E o pior é que nós saímos de um movimento, infelizmente, fraco. Você poderia falar, olha, em 2019 nós estávamos vivendo numa pujança. Não, em 2019 nós crescemos 1,1. E num cenário normal, sem segunda onda, como você colocou, nós estamos projetando que o Brasil caia 7,5%. Nem ainda estamos imaginando uma segunda onda. Mas a segunda onda não é de todo impossível. Porque você está vendo aglomeração no mundo inteiro. É protesto em Washington, é protesto em Nova Iorque, é protesto em Paris, é protesto todo final de semana em São Paulo. Aglomeração. Veja, isso pode acontecer uma segunda onda. E quando você vê o cara de máscara, a máscara está no queixo. Então, fica uma coisa meio... Não é de se estranhar. O que eu quero dizer? Esse tipo de cenário deveria ser colocado no plano de negócio de todas as empresas, a possibilidade de uma segunda onda, sim. Com uma probabilidade menor, mas não há de se descartar. Professor, outro assunto que eu queria falar com você é sobre o anúncio da extensão daquele Corona Voucher por mais dois meses. Esse anúncio foi feito pelo ministro Paulo Guedes. Esses recursos continuarão a ser pagos aos trabalhadores informais, autônomos, desempregados, empreendedores individuais durante ainda os próximos meses. E o ministro falou que até surpreendeu durante essa pandemia a descoberta de 38 milhões de trabalhadores informais, que são pessoas altamente impactadas agora por essa crise. Segundo ele até disse na reunião de conselho de governo, que eram invisíveis ao governo e muito responsáveis por movimentar a nossa economia, né? Mas muito responsável. Por exemplo, se nós estamos falando de quem são os invisíveis, além de ser os trabalhadores informais, podem ser microempreendedores. Esses microempreendedores, nós sabemos agora, falando um pouquinho mais em empresa, as micro e pequenas empresas, veja, aí a pequena não tem muito a ver com o Corona Voucher, as microempresas, os microempreendedores são os que mais empregam no país. Eles são responsáveis por 70%, 75% do nível de emprego no país. E se esses microempreendedores quebram, ainda mais sem o Corona, acaba mandando embora. Ou seja, você entra numa espiral, eu quebro, não tenho Corona. É óbvio que o Corona Voucher não vai te ajudar muito na tua empresa. Mas também não é o objetivo do governo ajudar você a crescer. O objetivo do governo é tentar manter o capital econômico e manter você num balão de oxigênio, vamos dizer assim, até a pandemia acabar. Até acabar. Ou seja, eles fizeram uma análise e falaram vamos fazer por dois meses. Dois meses e 600 reais. Se Deus quiser, em dois meses a pandemia acaba. Não acabou. Então agora vamos entrar em votação mais dois meses. Aparentemente deve ser aprovado mais dois meses, mas não 600 reais. 300 reais. E só para você ter uma ideia, Patrícia, foram beneficiados 100 milhões de brasileiros. O que eu quero dizer com isso? 50% da população brasileira ou ainda vai ter ou não teve, mas são intitulados a ser beneficiados. Puxa vida, 50% da população brasileira estão nessa possibilidade de frágeis, invisíveis, etc. É uma coisa assustadora. É uma coisa assustadora. E os recursos, quer dizer, só nas duas primeiras parcelas já foram 154 bilhões. Mas é melhor você manter o capital econômico dessa pessoa de certa maneira um pouquinho intacta do que você destruir. Porque se você destruir, certamente você vai gastar muito mais para ele voltar a sobreviver, esse microempresário. Porque a gente sabe como funciona o Brasil. Para você abrir uma empresa é um ano. Para fechar, outro ano. Então é melhor você ficar no balão de oxigênio na hora que o avião decolar vamos embora. Agora, professor, inclusive há dois dias atrás o presidente Jair Bolsonaro tweetou e disse que cada mês pago desse auxílio emergencial corresponde à despesa na ordem de 40 bilhões de reais para a União. Qual que é o risco dessa medida se tornar permanente para os cofres do governo, para a economia? Esse daí você tocou num ponto excelente. Por quê? O mercado financeiro está um pouco assustado. Veja, fazer o bem é bom, todo mundo gosta de fazer o bem. Só que o Brasil é um país que sempre deu calote. Eu não estou falando desse governo do outro. Veja, se a gente... Se nós fomos lá pela década de 70, nós tivemos em perinflação. Ou seja, o governo emitiu moeda para financiar a dívida pública. Isso é calote. Na década de 80, em que pese todos os planos que nós tivemos, nós também tivemos em perinflação. Isso é calote. Até 1992, tivemos em perinflação. Isso é calote. Então, o Brasil não goza de tanta credibilidade junto a nós mesmos, agentes econômicos, para financiar essa dívida pública. Se o mercado financeiro, de alguma maneira, o Paulo Guedes, muito inteligentemente, deixou claro que isso não será uma ajuda perene. Porque se for perene, a dívida pública explode, entra numa trajetória ascendente e explosiva, e eu, você, todo mundo que compra tesouro direto ou que entra num fundo DI, nós vamos pedir mais retorno, porque nós estamos correndo mais risco ao comprar um título do tesouro. E aí, a taxa de juros, ou seja, de longo prazo, ela sobe. Então, o governo vai querer fazer um plano perene de mais gastos, só que, dado que eu fico assustado e o governo não tem dinheiro, ele lança título público para pedir dinheiro emprestado para mim, eu peço mais juros, então, o governo vai para frente, mas dado esses juros maiores que eu estou pedindo, ele fecha o consumo e o investimento privado. No final das contas, o risco qual é? Do governo ver que, de fato, em dezembro nós vamos cair 7,5%, isso é um risco, e o governo querer dar uma guinada expansionista fiscal irresponsável, como se não houvesse amanhã. Aí, isso nós já vimos, até na Argentina, vimos em 2015, 2016, não adianta, porque o Brasil não é os Estados Unidos, não é o Japão. se você gastar demais, nós vamos nos assustar e pedir mais juros, vamos pedir mais juros, só vamos colher mais dívida e menos crescimento econômico. Esse é o risco de, no meio, alguma veia populista falar, olha, caímos 7, crescemos 1,1, o ano que vem o governo não vai mais estar em lua de mel como estava em 2019. Pode ocorrer o risco de quererem soltar um PAC ou um plano Brasil, etc. E aí, o que acontece? Juros sobe e aí vai ser completamente contraproducente. Já fizemos isso. A Argentina já fez isso. Fizemos 3 vezes. Fizemos toda década de 70, toda década de 80. É aquela coisa. Eu não consigo subir uma montanha de frente, eu vou tentar de costas. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, esse é o principal risco, tanto é que é o que mais se comenta em relação ao mercado financeiro e os empresários. Uma guinada fiscal irresponsável. Não é que o governo não queira ajudar. É que não é esse governo. Todos os governos passaram. Infelizmente, nós perdemos credibilidade. Não dá para financiar a dívida pública como se nós fôssemos japoneses. Demos muito calote. Lembramos do Collor. Ou seja, sequestrou os ativos. Então, a gente tem medo dessas coisas. Se isso continuar expandindo e expandindo. Mas, Paulo Guedes deixou absolutamente claro que isso tem fim. Ou seja, ele sabe. Ele é um cara de mercado. Ele falou, olha, isso vai acabar quando a pandemia acabar. E isso tranquilizou os mercados. Porque, senão, a gente fala, gente, fazer o bem é bom, mas a gente não tem dinheiro. Você vai ficar pedindo dinheiro emprestado para mim? Eu tenho medo que vai entrar numa bola de neve. Se vai entrar numa bola de neve, me dê mais retorno. porque é só estudar um pouquinho a história do Brasil e ver o que aconteceu nos últimos 40 anos. Mas o Paulo Guedes, muito inteligentemente, deixou claro, ele sabe que isso impacta os mercados, que toda essa bonança não vai ser perene. Tanto é que ele também não vai tirar tudo. Ele já prometeu que está estudando o novo chamado aí, o reino da Brasil, que vai unir todos os benefícios sociais com a Bolsa Família, etc. Há de se avaliar e esperar até pelo menos outubro o que o governo deve fazer na hora que realmente cair a ficha que o PIB deve cair de 7% no mínimo. Que medo, né? Muito obrigada, Roberto Dumas, pelas informações. Roberto Dumas, sempre conosco, especialista em economia internacional pelo INSPER. Ótimo dia para você. Muito obrigado. Obrigado.